Nome do DJ, DJ Rogério De você gritar, eu quero ter você dizer Qual é o nome do DJ, qual é, qual é Eu quero, eu não quero nem saber Você é todo DJ Rogério Mix Manda Mix Melody É assim que se cria Eu quero mais, eu quero mais Mais pálvora Não, não peça outra chance Não, não brinque com meu coração Esqueça e vá Não, não quero